Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre bases para usar no inverno. Separei cinco das minhas bases, que são bases que eu gosto de usar quando o clima está mais friozinho. Então, para saber quais são, vem comigo. Então, vamos lá gente. A gente sabe que a gente está no inverno agora, né? E eu tenho visto muita gente falando que está frio por aí, mesmo em cidades que normalmente costumam fazer mais calor. Então, esse ano parece que o inverno veio mais rigoroso. Eu digo pelo menos aqui em Curitiba, gente. Sem brincadeira. Eu acho que faz pelo menos uns dois anos que não faz o frio que tem feito nessa cidade nesses últimos dias. Está muito frio. E o que acontece? Eu não sei vocês, mas eu percebo que algumas bases funcionam melhor nos dias mais frios e outras bases funcionam melhor nos dias mais quentes. Então, eu separei aqui cinco bases para mostrar para vocês, que são bases que eu gosto de usar quando está o clima mais friozinho, que eu acho que elas ficam melhor, que elas são um pouco mais mais hidratantes. Elas não são tão mates, né? Então, vamos lá. A primeira que eu quero mostrar para vocês é a BT Skin. Eu já vi gente dizendo que ela fica muito sequinha. Eu já vi gente dizendo que não... Eu já vi gente dizendo que ama essa base. Eu já vi gente dizendo que não deu certo. E eu estou assim, gente, no meio do caminho. Porque é uma base assim que eu não amei ela, tá? E quando eu comprei ela, estava quente. E gente, no calor, essa base, ela fica muito... Ela fica oleosa muito rápido na minha pele. Tá? Então, é uma base que no calor eu já vi que não vai dar para mim usar. Ela estava na minha penteadeira cápsula mês passado. Então, eu consegui usar ela nesses dias mais frios que fez aqui em Curitiba. Tá? Então, eu percebi essa diferença. Que em dias mais frios, ela funciona melhor do que no verão. Tá? Ainda não me impressionou. Mas, funcionou melhor do que no verão, tá gente? Então, pra mim, essa base aqui é uma base de inverno e não de verão. A próxima base é essa base aqui da Make B. Tá? É a base Ialuronic Make B, fator de proteção 70. Ela é uma base que ela funciona melhor no inverno. Por quê? Ela é uma base que era um pouco mais hidratante. Gente, ela não é tão mate. E ela fica muito bonita. Eu gostei bastante dessa base aqui. Então, eu acho que ela... Por ela ter ácido Ialurônico, ela tem essa questão da hidratação. E eu sinto a minha pele no inverno, que ela precisa de mais hidratação do que no verão. Mesmo a minha pele sendo oleosa. Então, ela funciona melhor. Não que ela não funcione em dias quentes, tá gente? Eu usei ela em dias quentes também. Ela funciona, tá? Mas é uma ótima opção pro inverno também. Por ela ter mais hidratação na fórmula. Outra base, gente, que é batata. Que quando o dia tá muito quente, ela não dura tanto quanto eu gostaria que ela durasse. Porque ela é a minha base favorita. Que é a Born This Way, da Too Faced. Quem me acompanha aqui sabe que ela é a minha base favorita da vida, gente. É uma base que fica linda na pele. Mas no calor, ela não aguenta. Ela acaba derretendo. Ela acaba saindo com mais facilidade, tá? Então, quando o clima tá mais assim, mais friozinho, mais ameno, ela fica melhor. Ela se comporta melhor na minha pele. Então, é uma base que eu gosto de usar também em dias que estão mais frios do que em dias quentes. Porque em dias quentes, ela, coitada, ela não aguenta. Mas eu continuo amando ela do mesmo jeito. Outra base, gente, que essa sim é só no inverno mesmo, é a L'Oreal, a Infileable Pro Glow, tá? Ela é uma base que já o próprio nome diz, né? Pro Glow. Ou seja, porque ela tem a versão mate também, né? Então, essa aqui, ela realmente, ela tem um acabamento bem mais iluminado. Ela é uma base mais hidratante também. Então, em dias muito quentes, eu não consigo usar ela. Porque eu sinto que ela vai ficando oleosa muito rápido, ela vai saindo, né? Mas, ela em dias mais frios, ela funciona muito bem. Eu usei ela recentemente numa penteadeira cápsula também, gente. E ela fica linda na pele. Linda, linda, linda. Mas o clima precisa tá mais friozinho pra ela funcionar direitinho. E a próxima base é uma base que eu acho que ela funciona tanto no inverno quanto no verão. Eu vou explicar o porquê, tá? Que é a base da Nina Secrets pra Eudora. Que é a Hydra Glow. Quando eu comprei ela, também tava bem quente. E eu usei ela. E ela, apesar dela ter esse acabamento mais hidratante, gente, o que me surpreendeu usar ela no calor é a duração. Porque a bichinha gruda. Gruda na pele. E não sai por nada. Mesmo em dias muito quentes. Então, dá sim pra usar no calor, tá? E por ela ser uma base que é mais hidratante também. Ela também tem ácido hialurônico. Ela tem esse acabamento mais glow também. É uma base que fica linda no inverno também. E se ela dura no calor, imagina no inverno se não vai durar, gente. Vai durar, acho que muito mais, né? Então, é uma base excelente também pra usar em dias mais frios. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Agora, eu quero saber de vocês. Se você também é assim. Tem base que dá pra usar no inverno e base que dá pra usar no verão. Me conta aqui qual é a base que você usa no inverno e qual é a base que você usa no verão. Que eu vou adorar saber. Tá bom, gente? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Então, não esquece de deixar um gostei aqui embaixo pra mim. Clica no joinha, me ajuda na divulgação do vídeo. É importante pro canal. E também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Porque é inscrito e recebe os vídeos em primeira mão. Só não pode esquecer de clicar no sininho de notificações. E é isso, gente. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.